Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber E na distância morro todo dia Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Você veio sorrindo Não sei bem de onde Um jeito tão puro De quem no futuro espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas Seu sonho guardando Eu fico pensando No dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha Sigo com muito amor E seja quem for Há de achar também Você tão linda Esperando o neném Esperando o neném Você vive pensando Que nome vai ter O amor Que do seu próprio amor Que do seu próprio amor Vai nascer E esse amor Você nos braços vai ter Não sei quem você Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha Eu tenha sido Com muito amor E seja quem for Há de achar também Você tão linda Esperando o neném Esperando o neném Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha Espero que tenha Sido com muito amor E seja quem for Há de achar também Você tão linda Esperando o neném Tão linda Esperando o neném Por de um lado Esperando o neném Esperando o neném